Fala galera, Gustavo TV! Beleza, galera? Nossa, hoje, ó, hoje eu tô nervosa, porque eu vou ter que arrancar dois dentes. Sim, galera, acho que é dois dentes. Tá, Bruno? Sim. Tá, Bruno TV agora. Galera, eu acho que é dois dentes. Me corrigir se tu ia errado, pai. De leite que não nasceram ou não caíram, coisa assim. Dois dentes. Que não caíram, é, que não caíram. E galera, eu tô... Por causa do seu aparelho, ele vai ter que tirar, né? E esse você vai gravar, né, Bruno? Vou gravar. Vai gravar, vai mostrar tudo. Vou mostrar tudo. Mas trago. Ah, não sei não. Gente, tô muito nervosa, sério. Eu já tirei um dente uma vez, lá pra fevereiro desse ano, né? É. Tipo, tipo, eu tirei um dente só. Tá, beleza. Só que, tipo, eu saí de lá... Tudo babando, mano, tipo... A bocheia fica fofa, é estranho isso. Causa anestesia, né? Causa anestesia, então, galera, eu tô com medo, mano. Daí você sente pressão, enfim... Agora vai ser dois dentes, pai. Dois dentes. Nossa, galera. Galera, espalha de like, se inscreve no canal, porque eu tô nervosa. Eu mereço, viu, galera? E roda aí, né? E roda aí. Já vai se trocar, né? Ah, meu Deus. Ah, mãe, mostra aí. O que você tá jogando aí no PS5? Eu tô jogando Resident Evil Village, ó. Tá no Village. Ah, lembrando que tem live sábado. Live sábado, galera. Jogando PS4, PS5. PS5, aqui, ó. PS5 tá aqui. Jogando Fortnite. Ó, bichão, aqui do lado do PS4. PS4 tá aposentado, por enquanto, pra ir, né? E vai ter live de Fortnite. Fortnite, galera, exatamente. Então vai lá, Gu, trocar de roupa. Ai, pai. E a mãe que vai lá você, não sou eu. Né? Tá, gente. Alô. Até a vista. Beleza, Gu, então tchau. Boa sorte lá. Ai, pai, tem medo. Cara, tu tá com muito medo? Ô, louco, medo de dentista. Oi, menino. Oi, olha aqui, ó. Ô, Robert. Bruno Robert. Se fosse maltenção, você ia estar de mão. Mas, ah, me caiu dente, eu fico nervoso. Pera aí, Gu, que tá sujando. Aí, beleza. Fica nervoso, Gu. Deixa eu ver o olhinho. Ele tá tirando de lágrima. Não tem lágrima. Então tchau, boa sorte. Agora é com a mãe aí, ela que vai gravar o resto. Tchau, galera. Tchau. Até daqui a pouco. Tchau. Olha a mão. O Gu tá com medo, Bruno. Ele vai arrancar o dente. Chegando esse Gu. Eu tô com muito medo, mãe. Fica tranquilo. Galera, vocês já tiveram que tirar dente do dentista? Comenta aí embaixo. Você já tirou dois? Um foi só começar a seguir, né? Chegando já, já, você vai entrar. Thought I met you at the wrong time. Then you caught me on that one night. Girl, I wanna know how this thing get out of my control. Sip line into your timeline. Hey, that body don't lie. I didn't care for the hype. Yeah. But when I saw you tonight. Ooh, girl. Girl, you know just what you're doing. I'll go a thousand miles to show you that I'm right for your love. Hey. Keep breaking necks when you're passing them by. Make sure to know that you're taking love in your vibe. Let's be forever tonight. And I will let you make up your mind. But I can't wait. Wake up and over. E aí, Gu? Acabei de... Não, tá dormindo aqui. Tá dormindo aqui. Tá dormindo. Tá dormindo. Mas foi de boa, não foi? Foi, foi. Foi tranquilo, não foi? Cara, parece que eu tô com a bochecha desse também. Parece que eu sou o boyfriend, mano. O boyfriend. Ah, mas foi... Foi bem tranquilo, né? E agora a gente já vai pra casa já. E é isso. Chegando lá... Não, chegando lá você fala um tchau, mostra como que tá. Beleza? Beleza. Então tá bom. Então, galera, esse é o vídeo. Conta pro pai. Primeiro dá um sorriso, Gu. Dá um sorriso. Taca a boca torta. Vou rir essa parte do rosto. Só o boyfriend agora. Dá onde tá? A bochecha parece que tá desse tamanho, né, galera? Não, mas conta aí, Gu. Foi de boa? Foi de boa, foi de boa. Foi de boa? Foi de boa. Então, galera... Não dói, né? Não dói, não dói. Ó, tirinho desde quando der, assim, né? É que você tá falando isso, isso é engraçado. É, mas eu tô tindo. Galera, dói, se inscreve no canal e fui!